Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Janaina Kisarnobai e hoje eu gostaria de dar 4 dicas bem importantes para vocês terem uma boa saúde e bons hábitos alimentares. A minha primeira dica é organização. No momento que a gente não se organiza, a gente não consegue cumprir algumas metas do dia. Então eu sempre dou o conselho para os meus pacientes que eles escolham um dia da semana para que eles possam organizar os lanches, as refeições ao longo do dia, porque no momento que eu não me organizo, eu como o que tiver, eu como qualquer coisa. Então é fundamental a gente ter essa questão da organização. E até a gente se organizando, a gente não fica tão escravo dos alimentos industrializados e consegue também saber exatamente o que está indo dentro daquele alimento. A minha segunda dica é se hidrate. Então ao longo do dia a gente pode ter sintomas como dor de cabeça, cansaço, indisposição e esses são sintomas que estão correlacionados à desidratação. Então para aquela pessoa que está em casa e quer saber o quanto eu preciso consumir de água por dia, o cálculo é bem fácil. A gente calcula 35 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, para quem pesa 60 kg, seria que consumir uma média de 2 litros e 100 por dia. Sem contar que para quem está se exercitando, essa recomendação é um pouquinho mais alta, porque no momento que também a gente está se exercitando, a gente também está desidratando. A minha terceira dica é não tente burlar a sua fome com chicletes ou balas. No momento que a gente tem aquele gostinho açucarado na boca, o nosso corpo libera um hormônio chamado insulina. Esse hormônio precisa de glicose, ele precisa de carboidrato, gordura, ele pede alimentos. Então, bem pelo contrário, a gente está tentando ficar mais saciado e a gente acaba ficando com mais fome ainda. Sem contar que no momento que a gente está mastigando, por exemplo, uma goma de mascar, o nosso estômago está liberando suco gástrico e está esperando um alimento. Então, a gente vai ter mais fome e isso não vai ser um bom controle. Então, já entrando quase que duas dicas em uma, o ideal seria realmente fracionar mais as refeições. Então, de repente, colocar frutas, oleaginosas ou ovos, enfim, algum alimento que vai realmente te nutrir e te manter saciado. Então, a minha quarta dica é descanse, faça seu sono reparador. Essa recomendação é bem particular de pessoa para pessoa. Cada um tem o seu relógio biológico. O que a gente tem que perceber é de não ter sono ao longo do dia e ter sono à noite. Isso significa que realmente a gente descansou. Já existem alguns estudos associando que as pessoas que não dormem as horas que elas necessitam, elas têm mais necessidade de energia. E essa necessidade de energia, fontes de energia, são alimentos como carboidratos, gordura. Então, fica bem difícil da gente controlar a alimentação se a gente não dorme bem. Sem contar que existem alguns hormônios que a gente produz quando a gente está no estágio de sono profundo. Então, a questão da gente não dormir, não descansar, a gente altera a ação do nosso metabolismo. Bom, então, essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam colocar elas em prática. Aguardo vocês na próxima semana com mais algumas dicas. Tchau, tchau!